Agora acho que vai ser eco, vai no B2 aí, vai abrindo. Galera, vou começar agora a jogar conversando com vocês, tá? Tô falando com vocês aqui agora e não com o pessoal do time. Quando eu tô aqui no meio e sei que é eco dos caras, a minha intenção é pegar o cara varado ou pegar ele passando no limite. Pessoal tá entrando no B2, então daqui a pouquinho o Varana deve avançar e o fundo deve aparecer nos próximos segundos. Se não aparecer um cara fundo pra mim aqui até 1 e 20 mais ou menos, eu já vou sair fora porque o Varana pode estar chegando. Pode ter avançado meio e me pegar. Meio, meio, meio. Vou ficar dando umas dicas pra vocês aí do que eu tô fazendo. Vocês vão gostar aí. Boa, galera. Vamos fazer aquela tática de deixar o Fenix Varane e entrar meio de novo, tá? O C4 é legal. Bom, agora a nossa ideia aqui é começar o round de alguma maneira. Tem vários tipos possíveis de hold. Não importa muito qual a gente vai fazer, então não tô muito preocupado com isso. Vou pegar uma posição aqui que eu não morra. Eu vou ser importante no final do round. A ideia é ser eu não morrer no pescado. Toma no fundo aí, eu dou um Varanda já. Vou pegar uma flash aqui só pra dar uma causadinha no fundo. Minha smoke aqui vai preocupar o cara fixado. Eu no fundo agora. Vou pegar meio pros caras e vou me entrar meio. Vai, Bunger. Base CT é minha, pode ir. Eu dou cover pros caras aqui agora. Eles matam na esquerda. Eu pego o cara da rampa. Pego o cara da rampa. O do fundo, ou ele vai avançar na base de terror agora, ou ele vai voltar pra cá. Um dos dois. Eles costumam vir rushar fundo. É, tô marcando. Repara que o Fenix já se ligou também. O cara pode estar rushando no fundo. Tem chance, cara, tá base de terror ou nem? Tem, tem. Garante o máximo de TR, hein, velho. Que esses caras são bons pra caralho de TR, velho. Ó, tá no fundo mesmo, rushou base TR. Base TR, base TR. Fechei o base TR. Ele tava voltando aí, Bruno. Tava voltando aí, Bruno. Tá na sua frente, ó. Não passou B2 ainda. Não passou B2 ainda. Tá morto. Base TR morto. Ali, ó. Ah, o cara lá, mano. Não passou B2 ainda. Não passou B2 ainda. Ele tá aqui na rampinha. Ô, louco. Não acertei o cara, mano. Que miúdo. O cara que entra meio, tem um cara que vai se vestir na B1 pra ajudar os caras do meio. E foi o cara que eu tô preocupado em pegar de AWP. Então, quando você entra meio, você não precisa necessariamente matar ou smokar a base CT pra poder passar meu B2. Pode miúdo de AWP também. É uma boa opção. A gente chama disso de split meio B2. Agora, não sei se arma ou eco. Vou tentar pegar o cara passando. Passou dois, ó. Não tinha como matar ele passando. Fiz o varado. Isso é um pouco de sorte, galera. Esse negócio de varar o HS ali. Não é porque eu sou muito bom ou não. Eu jogo a vida e atiro, velho. Não tem... É um pouco de sorte e treino. A minha intenção era pegar o cara passando, mas o cara não atirei. Então, o piscel era varado. O cara lá da porta vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Amei aqui. Apareceu. Na base, na base. Tem pezinho, cadê? Tem pezinho, tem pezinho. Fizeram um pezinho meio aqui agora, interessante. Mas não foi muito útil, não foi muito importante. Bora fundo de novo, galera. Ó, a galera vai fazer uma HE fundo agora. É um bom começo de round quando você tem esse respawn, tá vendo? Esse respawn aqui é interessante pro HE fundo. HE fundo aí, legal. Enquanto eles vão ao HE fundo, vou me preocupar em não morrer e tentar acertar alguém, ó. Smoke caro, fica atirando na entrada do meio, ó. Às vezes você vai acertar um cara entrando no meio, no meio da smoke. É o suficiente. No E32 é quando o cara costuma chegar na varanda. É a hora que você precisa fixar aqui. Matei e base. Ia esperar, assim como eu matei o álcool no início do jogo ali. Ó, não tem ninguém do meu time olhando o B2, ó. Repara no escuro. Não tem ninguém do meu time olhando o escuro. Daqui a pouquinho o B2 vai avançar aqui e vai estar escuro e baixo. Então tem que ficar esperto com isso. Então tá base, eu acho. O que é esse escuro e baixo, hein? Meio, 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 meio. Não tinha ninguém olhando o B2. Meio B2. Então se eu tô olhando o meio, vi que eu mandei os caras do meu time no fundo, olho no radar, vejo que eu não tenho ideia no B2, passa eu tenho a preocupação do escuro baixo. Esse aqui pensando no game. Ó, último round. Eu vou mão de boa B2. Último round. Os caras tão sem grana. Cada um vai avançar no lugar. Muito provavelmente cada um vai avançar no lugar. Vamos ver quantas vão passar, avisar pro meu time. Tenta acertar algum varanda. Mais um B2, galera. B2. Daqui a pouquinho vai passar o fundo, eu vou ter que me preocupar, mas por enquanto a minha preocupação é a varanda. Ah, B2 de porta, B2 de porta. Escuro baixo, escuro baixo. Escuro baixo, escuro baixo. Escuro baixo um. Escuro baixo um. Tô ligado com o cara do fundo aqui ainda. Tem um quarto subindo. Pegaram o escuro já? Porta, tá a porta. Já. Já, já pegou. Tá a porta. Buraco. Buraco. Caiu, 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 caiu. Aí mesmo. Tem cegueira. Cegueira, menino. Ó o Fenix, 26 barra 6. Toma no toba. Padrão, padrão. Não tem como, não tem como, padrão. Passar pro CT. Então você vai entendendo a dinâmica do game, cara. Não tá dando preocupação. Não tem nenhum segredo do que os caras estão fazendo. Você só precisa ter... Entender o que o seu time tá fazendo, o que o time acabou de fazer. É bastante experiência quando você vai jogando, você vai conseguindo entender, interpretar o que o time tá fazendo. O jogo foi relativamente fácil. Os CTs não apresentaram nenhuma coisa diferente. Vamos fazer um rush meio aí, galera. Vamos mocar meio. Tem dúvida disso? Vai pro altar lá. Vai pro altar lá, Frosão. Vai pro altar? Caralho, eu vou rushar meio. O terceiro que vai B2. Se é o respawns. Vai logo, vai. É o Virtus Pro fazendo isso? Então vai, então vai. Tá bom, tá bom. É Virtus Pro, vai. Ai, meu Deus. Vou apagar duas aqui na esquerda. O cara foi ficando meio lá. Tem dois que ficam no meio. Demiol, 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 demiol. Demiol, foi pra B2, foi pra B2, Fallen. B2, B2, Fosão. Você não sabe onde eu tô, escondido, não. No fundo do altar, sai. Não vai, que é o cara amassar, né? Não, não tô escondido, não. Tem mais aquele arco antes de entrar no altar. Mais um master, mais um master. Olha aqui, Fallen, olha aqui, Fallen. O que foi o problema dos caras de CT? Eles não apresentaram nenhuma opção tática diferente. Os caras não fizeram nenhuma avançada junto. Os caras não fizeram... Ah, moitado na porta lá, velho. Os caras não fizeram... É... Eu consegui anular bem o ADLP dos caras. Tanto no meio quanto na varanda. Não é uma coisa? Mas tinha outras coisas que ele podia ter feito. Ele insistiu. Vamos fazer um pé noa aqui agora. Fênix, varanda, um pé noa, um B2 e um olha fundo da base. Vou fazer pé noa com o Frozen aqui. O Loss que dá pé pro... Pro Fênix na varanda. E olha fundo. Então, os caras... O ADLP não precisa sempre tentar pegar o ADLP do time. Esse é o que a galera pensa. Você não precisa... ADLP não precisa ficar se matando. O ADLP pode tentar matar o carro coach, cara. Não tem problema. Voltando no B2 lá, hein? Travada, tenta. Eu travei, eu travei no meio. Entra o B2. Olha isso, só porque eu travei. Sacanagem. Tem Bung? Tem Bung? Vai trabalhar o backup aqui. Passou dois pro bomba já e um tá na escura. Tá meio corpo na caixa. Matei meio corpo. Bombe tem um, galera. Gravei em Nilva. Claro. Daqui a pouco vai vir um meio, hein? Vai virar meio, velho. Meu time tá dando backup B2. Eu sei que meio pode ter um cara conseguindo daqui a pouco. Nada. Ah, é o cara escuro, escuro. Escuro é o TARDIS. Dois, dois. Altar, Altar, Altar. B2. Escuro. Não tem bala, velho. Defuse alguém? Defuse alguém? Tem, tem. Na esquerda aí. À esquerda, atrás de você. Ah, não. Não tem, não. Não tem! Oh! Não tem! Eu juro que eu vi um defuse ali, velho. Ninguém vê defuse. Vou comprar um defuse agora. E os caras me falam que tem defuse é pra quebrar, viu? Tá aqui? Agora eu vou soltar. É o vídeo do Coisa Corrente? Tá bom? Bacana, bacana. Vamos lá, vamos fazer o mesmo pistol, o mesmo pistol. O legal travou aqui. Não, pio. Bom, acabou não sendo uma boa. Acabei ficando pro meio esse round pra ajudar a pegar um cara que podia vir meio. E acabou fudendo o round. Mas o detalhe é o seguinte. Quando eu resolvi fazer isso, tinha 5 pessoas do meu time vivo. Então eu tomei uma boa decisão. Embora eu não tenha ganho no round, a decisão foi muito boa. Aqui é bom ficar de Eagle, fã. Escuro baixo acho que tem. Nossa, 2 escuro baixo. Tomou alguém no pé, velho. Tem um vindo varanda. Tô riscando alguns tiros agora. Vê se acerto alguém entrando na minha bala. Já que eu matei o primeiro, poderia ter mais alguém atrás. 3 escuro baixo ainda. Caí bem no meio corpo, a caixa verde 1. Esquina, esquina, esquina. Por que que eu caí bem no meio corpo aqui, ó? Pra evitar que o cara me acerte bem. Talvez eu não fosse matar ele. Mas com certeza ele não ia conseguir me matar. Tava aí, tava aí esse aqui também, Paulo. Pelo menos ia ficar bem mais difícil pra ele. Quem? V2, V2. Tá na escura, não entrou. Boca pro escuro. Chamei a atenção do cara que agora é pra esquerda. Sei que ele vai aparecer e recuo e fico em um lugar onde ele não espera que eu esteja. Ou onde eu já estou preparado pra matar ele. Algumas manchas que você vai pegando com o tempo, porque o cara acabou de comunicar pra mim que ele não entrou B2, que ele tá no escuro. Ou seja, se ele não entrou B2 é porque ele vai voltar a tentar pegar alguém. Então eu não preciso ir até cima dele. Eu posso tentar... É, mano, jogão. ...pegá-lo. Tô fazendo uma graça aqui de coach. Tô falando com a galera da stream aqui. Varanda tá passando. Tô falando com a galera. Não tem uma varanda. Porra, né? No meio. Tem nada na V2 aqui. Só passou varanda, hein, galera? Eu daí porque ele é B1. E... Esquenho, esquenho. Sobrou a minha flecha. Ai, ai, eu... GG, guys. Então é isso aí. Acabou.